Antes de começar esse vídeo, quero avisar vocês de duas coisas muito importantes A primeira é pra você ir lá no meu Instagram, mano Vai lá no meu Instagram, segue e curte todas as fotos Porque eu tô seguindo e curtindo a foto do pessoal que tá fazendo isso Então vai lá, curte e segue, fechou? Porque daí, mano, eu sigo de volta Não todos, mas alguns Então, outra coisa muito importante Se você quiser ir pra Disney comigo, meu amigo Tem um pacote aqui na descrição Pede pros seus pais darem uma olhada E ano que vem dá pra dividir em 12 vezes Vai ser muito louco a gente viajando junto Então, pede pros seus pais darem uma olhada aí na descrição Fechou? Agora vamos começar esse vídeo, que esse vídeo tá louco Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viveu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje, eu tô aqui com o Poké Ai, me deu um surdão, fiquei surdo Tudo bem, cara? Tô bom, e você? Também estou muito bem, porque hoje, galera Hoje vamos ter um desafio muito louco Vai envolver duas coisas que vocês gostam demais Futebol e o meu carro Exatamente, gente Como que vai funcionar esse desafio do futebol? É bem simples Nós temos aqui uma bola Aquela é uma bola leve pra caramba Por que a gente tá usando essa bola de leite aqui? Porque, cara, se a gente chutasse a bola normal no carro Teria uma leve chance de quebrar, né? Ainda mais quando temos o Poké em jogo Então, o negócio é louco Então, essa bolinha de leite, ela vai tirar a chance de quebrar o carro Mas, vai deixar muito mais difícil o jogo Porque essa bola aqui, velho O vento leva ela muito, olha isso Meu Deus Leva demais, demais, demais Então, vai ficar muito complicado Cada um de nós aqui vai ter cinco chances Quem conseguir chutar a bola E a bola cair aqui dentro Aqui Meu Deus Meu Deus do céu, que susto Tá, meu carro ele dispara Então, meu Deus do céu Calma, carro Calma, nossa, que alarme chato Meu Deus do céu Tá, enfim Esse é o som da vitória É, esse é o som da vitória Acertou, tocou o som O meu eu vou vir cinco vezes Cinco chutes Quem acertar mais, vence Só que, pô, ok Né? Dinheiro Dinheiro? Dinheiro Ferrou Eu tô com um pouco de dinheiro Mil Mil? Mil Mil que eu sei que você recebeu Deixa eu ver se eu tenho mil Mil Mil? Não, aqui Mil mesmo Mil, mil Tá, acho que eu tenho Que isso? Vamos Deixa eu ver Deixa eu ver Que isso, velho Tá, apostado Aposto tudo que eu tenho 200, 300, 400, 500 Tá, você vai apostar 500 e mais os 500 que você tem lá em cima Demorou Mil reais Eu vou apostar meus mil E aí, mano Mano, eu me garanto No desafio do travessão, eu acertei 3 de 5 Sorte de principiante Não é Você vai Vamos lá Quem acertar mais em 5 vezes, vence Então vamos lá, galera Eu vou começar com 5 chutes Ó, tá ventando pra caramba, então tá difícil Mas eu vou tentar esse negócio Vamos lá Falando mil reais Erra Olha o vento, mano Olha a bola Olha a bola Olha isso Tá difícil Vamos lá Primeiro chute E... Tchau Nossa, mano, passou pertinho Meu Deus do céu Passou pertinho Pegou da beiradinha Pegou da capota Se tivesse um pouquinho mais pra direita tinha sido gol Vamos lá, vamos lá Vai, a primeira chance já foi Segundo chute, galera Segundo chute Vamos lá E... Para vento Para vento Vai lá e... Ah Você tá querendo o quê? Mano, é muito difícil, velho A bola passa na lataria? Muito difícil, velho Dois chutes, dois erros Vamos lá Terceiro chute Meu Deus Erra Olha isso A bola não fica parada Vai lá Terceiro chute Meu Deus E aí, Rezendão Você não jogou futebol já? Terceiro chute Terceiro chute Vamos lá aí Mano Meu Deus Eu vou ganhar mil reais Tenho mais dois chutes, velho Se você não acertar nada Você ferrou Não é possível, mano Não é possível Erra, erra Quarto chute Som da vitória Som da vitória Boa, moleque Boa, moleque Beleza Maravilha Um ponto Maravilha Quatro chutes Um ponto Quatro chutes Um ponto Você tá cagado agora Porque você tem que acertar Eu tenho mais um chute E eu tô sentindo que eu vou acertar Vamos que vamos Pro último chute Vamos lá, gente Último chute Se eu acertar O Poker vai ficar pressionado Vai lá Meu Deus Já tô pressionado Erra Errou Ah Boa Ah, velho Chutei mal Só uma Chutei mal Tinha que ter colocado pra cá Tá, enfim Beleza Bom Cinco chutes Um acerto Agora a sua vez Agora a vez do Cristiano Ronaldo Tem que tocar o sino da vitória Não Não, ué Tá inventando pra roubar Tá inventando pra roubar Meu tocou o sino da vitória Tem que tocar Tá, tô nem aí Se eu quero tocar Vai lá Você tem cinco chutes Você precisa acertar dois Vai lá, Poker Primeiro chute Vai, 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 vai Chupa O cara é muito cagado Já me batei O cara é muito cagado Jura, me dá tristeza De ter um negócio Me dá tristeza Ele não sabe nem andar Eu sou Ele não sabe nem andar E consegue acertar Eu sou o melhor Jogador de futebol Do mundo Do mundo Tá, você tem quatro chutes Você não pode acertar mais nenhuma Ah, não Se ferrou, hein Empatão já empatei Tá, e ó Você viu que você chutou daqui, né Não Aí inventando Tá começando o choro Vocês podem ver que ele chutou dali Mas tudo bem Vai lá, vai lá Segundo chute Segundo chute Vai lá Catch us Aê Falei que era sorte pro simpiente Não vai acertar mais nada É, mas aí vai empatar Você tem mais três chutes Aí vai pros alternados, meu querido Valendo mil reais Eu não posso perder mil reais Mil reais, hein, mano Eu não quero nem ver Catch us Terceiro chute Catch us Catch us Catch us Catch us Três chutes, um acerta Quarto chute, mano Olha onde você tá Mano, a bola vai pra frente Vai, agora vai Chuta, vai Quarto chute Quarto chute Sabe aquela hora que o coração para dois segundos? Meu Deus O meu parou Aqui fez assim, ó Meu, passou muito perto Caraca, moleque Eu quase ganhei Último chute Se você errar, a gente empata E aí os mil reais Fica ainda na corda bamba Vai lá, vai lá, vai lá Ó, não vale Ó, tá roubando Ó, tá roubando Meu Deus, eu tô cagado Tava cagado Tá ferrado aí, mil reais Tô com muito medo do mil reais Meu Deus Vai lá, último chute Pó Três, dois, um Vence Então vamos lá Vamos tirar já quem pô Pra ver quem começa Quem pô Beleza Comecei bem Comecei bem Se eu acertar Vai acabar Vamos lá Nossa, eu vou ter minhas duas chances Não Acertou, acabou Por isso que a gente lutou Tá, então vai Vai lá Só acertar Só acertar Vai 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 Caraca, moleque Meu Deus Tá, você tem a sua chance É a minha chance Você tem a sua chance Se você acertar agora, acabou E eu perco mil reais Meu Deus Ai meu Deus Não pode acontecer isso, velho Vai, Pó Cuidado, hein Minha vez Cuidado de você errar É a sua última chance Vai Para, vento Vai, três, dois, um Chute Nossa, meu Deus Eu acho que se minha avó Manca, chutar, chutar melhor que ele Vai lá Vai ter a roda Vale, ponta a roda Vale, vale Vai lá, agora é a minha vez Erra Meu Deus do céu, moleque É a vitória Vitória, Pó, ok Não, tá, ele mora Vitória, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, não, com a carteira Com a carteira Dá aqui agora Não Vai logo Não Vem logo Não Mano, ganhei mil reais Abre a carteira Ah, meu É sério Era o dia do meu aluguel Tira tudo que tinha aqui Até os dois reais mortos aqui na frente Beleza E ainda falta mais quinhentos, tá, filho Quinhentinho ainda falta Ah, depois eu te dou Meu Deus Não, devolve um setenta Você tá me devendo setenta Não tô Tá sim Então tira do outro Eu te emprestei É nóis demais, moleque Mito Mito Mito, Pó, ok Valeu Bom, bom Boa partida Boa partida Mas na próxima você ganha Beleza Gente Vencemos Mil reais na conta do Titi Tio É isso aí Deixa muito like no vídeo Muito like Porque faz tempo que não tem desafio de futebol Se vocês gostam do desafio de futebol Deixa o likezão aí Demorou? Se inscreve no canal também Clica aí embaixo pra você se inscrever Ó, a cada milhão de inscritos Cor nova, hein Cada milhão de inscritos Cor nova do carro Então se inscreve E manda pra todo mundo aí Fechou? É nóis demais Segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui, ó Aqui na cabeça Resende É nóis Um beijo pra todos vocês Valeu, falou e Tchau Viva Tchau 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 Tchau